Claro, eu tenho que saber escolher especificamente ações, eu tenho que saber escolher fundos imobiliários. Toda média é burra. No momento que eu pego a média, eu mostrei, inclusive, na última Websele Investidor Sempre em Alta, eu mostrei quantas empresas que estavam no maior índice da Bolsa de Valores, mesmo estando no maior índice de todos, tinham quebrado. Várias empresas quebraram, faliram. Então, quando tu investe numa ação de uma empresa e a empresa venha a falir, o que vai acontecer? Tu vai perder todo o teu dinheiro investido. Eu não quero perder todo o meu dinheiro investido numa ação. Então, eu escolhendo mais especificamente, eu consigo escolher ações mais rentáveis. Quando eu pego a média, a média, ela pega empresa boa e empresa ruim. Não tem, assim, um índice da Bolsa de Valores só de empresas boas. Não. Então, se eu escolher especificamente, eu consigo pegar empresas mais rentáveis, empresas menos endividadas, com isso a gente tem menos risco, certo? Então, o meu processo, ele tem que ser de uma alocação geral da minha carteira de investimentos, mas eu também tenho que saber escolher especificamente. Toda média é burra. Toda média é por isso. Toda média é por isso. wase藍 partidão e tem queira бел … Toda média é por isso. Toda года até a grande lamentável termina isso… Toda ideia é por essa emerges. Toda hora é por isso da morte. Todaignante. Toda wieder jáizando o período certo agora,